Oi gente atire o que que fez respeitou a nossa canaleta virtual de alta lambeu aqui a base da canaleta explodiu agora em direção a mediana do canal de keltner que tá lá em 0.19 34 o que eu recebi de mensagem dizendo que isso aqui era uma canaleta virtual de baixa que o próximo alvo da chz seria 01403 que o que o caminho dela seria esse aqui ó gente é a btc que é a grande maestra dessa orquestra tá dando sinais claros de que a gente já chegou no fundo dessa história correcional vocês se desfazerem do patrimônio crime cada um tem que fazer a própria avaliação mas a é muito mais arriscado na minha leitura ficar de fora do mundo cripto nesse momento do que ficar embarcado o pedágio desse desembarque pode sair muitíssimo caro quem por exemplo desembarcou aqui no desespero a 016 chegou a bater 016 no ano em 13 de outubro e tá voltando agora já entubou 15 15 16 por cento de todas as estilos que tinha que tinham né eventualmente até mais porque se fica entrando e saindo entrando e saindo acaba perdendo muito mais é muitíssimo provável que a Chile agora se superar a mediana do canal de keltner em 019 37 019 40 só vai parar na nuvem deve formar uma sub-onda e depois vai estressar esta superior na extensão que tá se confundindo com esses topos aqui em 034 ou seja praticamente o dobro da do valor alcançado nessa agulhada aqui do dia 13 nessa agulhada de ontem também a gente chegou a bater 016 33 daqui a pouco eu volto com XTZ vou fazer Solana Magic quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco